Fala, galera! Eu sou o Felipe Zambardino. Fala, galera! Eu sou a Niki. E nós estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é muito especial, né, Niki? Muito especial, gente. É. Vocês não, né? Eles se assustaram com o título do vídeo, que é um comunicado importante, será o fim do canal. Mas a gente tá aqui pra não assustar a galera, né? Eu imagino o sucesso de vocês, gente. Então eu peço desculpas. Mas essa é a ideia, galera. Eu tô aqui com a Niki. Niki, a gente que vem trabalhando em vários projetos, vocês estão vendo, né, o... Por fim, o nosso podcast. A gente soltou alguns spoilers, né, pra galera. E estamos aqui. A gente tá aqui. E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, Niki, o nosso canal não vai morrer, né? Nunca, gente. Pelo amor de Deus. O canal, você pode ter certeza que o nosso canal, toda terça e sexta, às 10 da manhã, vocês vão ver vídeo. E, galera, os likes, só passa de quem os likes com você, né? Poxa, galera, bora aí fortalecer a gente, já coloca o seu dedinho aí na tela, compartilha, inscreve no canal, porque ajuda demais a gente. E, galera, é isso. O que que pega? Por fim, nós vamos apresentar o nosso podcast. É o Livremente Esportes. O que que aconteceu? Eu e a Niki, nós somos convidados pra vir pro Livremente Podcast. E aí a gente conheceu toda a equipe. Eles estão tudo atrás das câmeras aqui, mas eles nunca falam. Estão acenando assim, ó. E a gente conheceu toda a equipe. E, por fim, depois de um podcast muito irado com eles, vai estar aqui, ó. O primeiro link na descrição do nosso vídeo é o do nosso canal, do nosso novo canal, Livremente Esportes. E o segundo link é o do Livremente. Demorou? E aí a gente fez o podcast lá. Conhecemos a equipe, né, Niki? Foi muito massa, gente. E aí eles enxergaram algum potencial. A gente é falador, né? Eles enxergaram um potencial muito grande na gente. E aí surgiu a ideia da parte deles de convidar a gente pra gente apresentar o Livremente Esportes. Galera, vocês são todos do Patins. A gente fica muito feliz com a nossa audiência, com a interação. Porém, aqui no Livremente Esportes, eu digo aqui, né? Vocês estão vendo esse vídeo no nosso canal. Aqui, nesse estúdio, vocês vão ver sobre outros esportes também. A gente já gravou um monte de episódio legal. Amanhã, a gente já vai chegar nesse ponto, mas já vou dar um spoiler. Amanhã, vocês estão vendo esse vídeo, terça-feira às 10 da manhã. Amanhã, às 10 da manhã, será o primeiro episódio. O que você tem a dizer do primeiro episódio? Gente, tá sensacional. Aí, quem que a gente entrevistou no primeiro episódio? Eu, né? Eu e meu pai. Muito massa a conversa. Foi. Você curtiu, Nick? Cara, achei muito massa. No início, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas depois fui me soltando e fui. E você acha que o teu podcast que a gente fez com você e com seu pai foi, tipo assim, tá, eu curti essa ideia, eu vou ser uma das apresentadoras? Sim. No início, gente, eu confesso, eu falei, caramba, eu tenho escola, eu tenho as coisas para eu fazer. Será que eu vou dar conta disso? Mas depois, tipo, eu vim com o Zamba aqui, ainda estava meia tímida, a galera percebeu isso, mas depois eu me soltei e eu vi que dava para fazer e foi muito massa. Está sendo muito divertido, né? Para mim, está sendo muito divertido, é uma experiência muito nova. Vocês que já acompanham a gente há anos, nós temos a oportunidade de apresentar um podcast, é sensacional. É tipo um desafio para a gente. E um dos pontos, por ser desafiador para a gente, esse ponto é o que a gente precisa do apoio de vocês, galera. O que acontece? O nosso canal do Livrement Sports, ele precisa ter mais de mil inscritos para a gente ter o nome oficial dele. Então, nada mais que o nosso olho azul pedir para vocês se inscreverem, né, Nick? Pode pedir para eles. É isso, galera, não tem segredo. O que acha da gente fortalecer é só se inscrever no canal, porque vai ter muito conteúdo massa de diversos esportes, conhecer a história aí de cada um, porque vai ter muita conversa boa. Já teve umas bem legais, né? Já. Tem muita novidade. Tem muita novidade. E é isso, galera. Outro recadinho que você tem que saber é se toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no nosso canal, toda quarta-feira, às 10 da manhã, no Livrement Sports, nós teremos um podcast, tá? Se você acordou de manhã, foi para o trabalho, não tem tempo, você vai ver o lembrete ali, ó, porque você vai clicar no sininho do Livrement Sports, você vai ver o lembrete o dia inteiro, você vai falar, puxa, hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou ver o podcast do Zambi e da Nick. É isso aí. É. E é isso, galera. A gente espera demais do apoio de vocês. A gente soltou uns pequenos spoilers em alguns vídeos. Um inscrito ou outro que acompanha o nosso canal falou que apoiaria muito e a gente nem foi um mega spoiler, né? Nem a gente não deu o spoiler gigantesco, tá ligado? É. Mas é isso. Por fim, saiu da jaula o monstro, tá ligado? Ele estava preso. Eu e a Nick apresentando esse podcast. Primeiro link na descrição. Vai lá, clica. Livrement Sports. Já clica, se inscreve, ative o sininho, que amanhã, às 10 da manhã, tem o primeiro episódio, que aí é eu entrevistando a Nick, o pai dela. Tem muita coisa. Esse podcast vai ser muito legal. Vocês vão gostar dos podcasts nesse sentido. Vocês são muito fãs da Nick e muito fãs do meu trabalho, mas vocês vão ver algo a mais da Nick e do Zamba. Conhecer um pouquinho mais da história, né? Até nós entrevistando as pessoas, a gente está contando as nossas histórias, as nossas experiências também. E um outro ponto importante, galera, não deixe de nos apoiar no Instagram. Está aparecendo aí na tela, livremente esportes, tá? Também tem o link na descrição do nosso Instagram. É importantíssimo. Galera, é importantíssimo o seu apoio. Olha aonde vocês, vocês, com a audiência de vocês, fizeram eu e a Nick chegar. Então, não custa nada o apoio de vocês. Vai ser sensacional. A gente promete muito papo bom e divertido para vocês, né, Nick? É isso aí, gente. Estamos juntos, né, Nick? Estamos juntos. Parceira, estamos juntos. É isso. Amanhã eu aguardo vocês. Eu sempre falo no final do vídeo aqui no canal, então eu tenho que falar agora duas coisas. Nos vídeos de terça vai ser assim, ó. É isso. Aguardo vocês. até o próximo vídeo do canal que é sexta-feira às 10 da manhã, mas antes tem amanhã quarta-feira às 10 da manhã o Livre Mente Esportes, né? É isso. É isso. Até lá.